Fala pessoal, eu sou o Eder Carlos do canal Canaia Tutoriais Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como está aumentando o brilho da lanterna do celular de vocês Muito pessoal, muito mesmo Olha como é que ela vem aqui de padrão, olha como é que ela fica Dá uma olhada aí, que bacana Olha só Então eu vou ensinar, isso aqui serve para a linha Samsung, vou trazer para a linha Xiaomi também Calma aí pessoal, um de cada vez Então bora lá para o vídeo Bom galera, aqui para você estar controlando a intensidade do brilho é muito simples pessoal Você pega com os dois dedos, rasta para baixo Vem aqui ou no ícone da lanterna e segura ou no nome da lanterna Tem celulares que talvez vai ter que ser no nome, tá bom pessoal? E tem celulares que vai ser no ícone Então vamos clicar Tá aqui, vou ativar a lanterna Então pessoal, por padrão vem no nível 3, tá bom pessoal? Então aí vocês vão perguntar, por que a Samsung já não deixa no nível 5? É o seguinte galera, é um pensamento meu, não cheguei a pesquisar, tá? Acredito eu que se a gente deixar no nível 5 aqui ó, e acontecer dele ligar no bolso, ele pode queimar a nossa pele sem a gente perceber Eu acho que é por isso que eles já não deixam no nível 5, entendeu? Então, você vai usar o celular, vai usar a lanterna na verdade, e precisa de mais iluminação, você entra aqui, aumenta no nível 5, procura o que você precisa procurar no escuro e depois volta ela aqui ó, para o nível 3, tá bom pessoal? Talvez também aqui, crianças na sua casa usem o celular, alguma coisa, talvez ativa essa lanterna, está no nível 5, pode queimar a pele da criança Acredito eu que seja por isso que já vem no nível 3 Então eu estou dando essa dica aí, para vocês ficarem cientes disso, não deixa no nível 5, tá bom pessoal? Vocês usem primeiro, ativa aí no escuro o nível 5, procura o que vocês tem que procurar e não esquece de voltar para o nível 3, tá joia pessoal? Então essa aqui foi a dica de hoje, se você gostou, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de ativar os sininhos para não perder vídeos novos e me segue lá no Instagram, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON